Hoje estamos a testar o Renault Zoe, outro carro 100% elétrico, dos três é o carro É o mais citadino de longe, com uma autonomia um pouco limitada, de 140 km estamos neste momento a carregar o veículo para ver exatamente com que autonomia é que ele fica quando estiver com plena carga, é um automóvel sem grandes luxos, como disse um citadino puro, tem uma consola interessante, com uma climatização também interessante, tem a regulação de velocidade, o que também é interessante e tem também o modo eco que permite poupar bastante a bateria em viagens. Bom, vamos neste momento, acabámos de carregar, não sei porque este carro nunca chega aos 100%, ou se calhar chega ao fim de uma hora, não sei. Portanto temos 99% de bateria, 140 km de autonomia e vamos iniciar a marcha. Vamos pôr primeiro o carro de vacinamento, então start, stop, o carro é muito agradável de conduzir, como eu disse é um citadino, mas um citadino com um comportamento surpreendentemente são, para um carro, enfim, que não tem grandes aspirações, talvez por ter um centro de gravidade baixo, com o peso muito distribuído ao longo do chassi do carro, talvez por herdar de outros modelos da Renault, um sistema de suspensões e chassi mais evoluído, não sei exatamente, mas é um carro muito engraçado de conduzir muito ágil e que surpreende um pouco por isso. Uma das grandes limitações deste carro é essa auto de 140 km de facto, é muito limitado para um país da dimensão de Portugal, em que as viagens que habitualmente se fazem, eles vão ao Porto, eles vão ao Algarve, são viagens em que, no mínimo, há uma venda possibilidade de recarregar pelo caminho de uma estação de carregamento rápido, ainda assim, necessitam pelo menos uns 200 km reais de autonomia, quando eu digo reais, é porque a autonomia, digamos, que é mostrada pelo próprio carro, não significa, digamos, uma autonomia absoluta, porque é uma autonomia que depende muito da condução que se praticar. Na condução desportiva, essa autonomia vai ser muito inferior ou vai-se exaurir, digamos, muito mais rapidamente do que, digamos, a distância percorrida pelo carro. Ao invés, se praticarmos uma condução económica, uma condução de regeneração, quando é possível regenerar, essa autonomia vai ser incrementada em relação à distância que o carro percorrou. Por isso, este carro, 140 km, é um carro puramente cidadino, é um carro, enfim, é um segundo carro, por exemplo, ou um carro de quem não faz habitualmente viagens de automóvel, viagens grandes, porque claramente, claramente a autonomia é muitíssimo habitável. O 1º ano, 1º ano do lei, não tem desňas impulsões dell' iTываютida. E oito que é esse threateninge, não tem desŜas impulsões de年ize a partir do dia, não tem desňas Tour Mandela. A CIDADE NO BRASIL O que me impressiona neste carro é sobretudo o silencio. É um carro absolutamente silencioso, ao ponto de se ouvirem os ruídos das rodas, o ruído do volante, qualquer pequeno ruído, como não é abafado, como normalmente é os motores barulhantes de combustão, todos os barulhos são óbvios dentro do carro. Outra coisa que salta também muito à vista neste carro é a suavidade, a suavidade com que se conduz, não só porque é um motor automático, portanto não tem mudanças, é só acelerar, como porque para conduzir este carro de forma mais eficiente, a melhor forma é usar para o travão, de maneira que nas descidas, por exemplo, o motor recupere, ou regenere, neste caso, alguma da energia cinética que o carro traz. O carro tem essa capacidade de transformar essa energia cinética em carga para a bateria. O carro pode ser conduzido em modo eco, nesta situação, por exemplo, para arranca, trânsito, é um modo perfeitamente aceitável de condução do carro. Diria que numa situação em que seja necessário a potência disponível, qualquer que seja a velocidade, convém funcionar no modo normal. Ele tem sempre um pouco de tração, por isso quando se larga o travão, ele imediatamente começa a andar, o que também dá jeito no trânsito, uma vez que muitas vezes não para a arranca, nem é preciso, quer dizer, a velocidade que o trânsito flui, muitas vezes nem é necessário acelerar, basta que ele ande ligeiramente e, nesse caso, com esta pequena tração que o carro fornece, é suficiente para uma situação de trânsito, por exemplo. Neste momento eu estou a travar, porque o trânsito parou e estou a regenerar a bateria ao mesmo tempo. Provavelmente nesta travagem eu devo ter recuperado 2km de autonomia, que é uma situação muito interessante distante destes veículos elétricos. O carro tem também a possibilidade de, o modo estándar dele, quando se liga, quando se inicia a marcha, é emitir um pequeno ruído, porque, enfim, quase não é audível, para simular, vá lá, o funcionamento do motor de um carro. Para que as pessoas, exteriormente, se consigam aperceber da presença de um veículo. Penso que este sistema não adianta grande coisa. A minha experiência até agora, o veículo é de tal maneira silencioso, que as pessoas não se apercebem mesmo. E esse é um cuidado a ter na condução de um veículo elétrico, sobretudo em ambiente urbano. É que normalmente as pessoas guiam-se pelo ruído da aproximação de um veículo, muitas vezes, ou pelo menos é um dos indicadores, na altura de atravessar a rua. E com um veículo elétrico, e já tive essa experiência várias vezes neste meu curto test-drive, muitas vezes as pessoas não se apercebem da presença do veículo. Eu já tive o veículo em andamento a um metro de uma pessoa, e ela continuava no meio da estrada sem se aperceber sequer da presença do veículo. E isso é, digamos, um aspecto de segurança que é preciso ter em conta. Vá, check it out again. Dia 2 deste ensaio do Volkswagen e-Golf. Ao segundo dia, já tenho impressões um bocadinho mais fundamentadas sobre o carro. Estamos neste momento na área de serviço da A5, da autostrada no centro de Cascais de Lisboa, a efetuar um carregamento rápido. 15, 20 minutos, vou ficar com a bateria a 100% e dentro de um minuto ou dois vamos pôr isto em marcha e vamos falar um bocadinho mais sobre o carro. Até já. Tchau. Amém. Amém. Um dos aspectos que me agradou mais neste e-Golf, relativamente ao Nissan Leaf, foi a existência de 3 modos de regeneração de energia. 3 modos de 3 intensidades de regeneração de energia. Esses modos acionam-se permindo esta alavanca central para a esquerda. Neste caso, tanto na recuperação nível 1, recuperação nível 2, recuperação nível 3. Na recuperação nível 3, o carro verdadeiramente, basta tirar um bocadinho o pé do acelerador e ele já está a recuperar a energia. O que, associado ao modo Eco ou Eco+, de condição, que é selecionado, permindo aqui este botão e continuando a permir até aparecer o Eco+, portanto, as duas coisas combinadas fazem com que este carro consiga ter uma autonomia que é bastante superior à autonomia que é indicada pelo próprio veículo. Neste caso, por exemplo, nós saímos com uma autonomia de 196 km, mas estamos já neste momento com uma autonomia de 208 km, portanto, conseguimos, num curto trajeto, recuperar a autonomia ou devolver energia à bateria. Que diga-se, este motor é bastante mais potente do que o motor do Unicel. E aqui sente-se mesmo a potência de resposta do motor elétrico. Bom, basicamente eu vou demonstrar agora o processo de carregamento do E-Golf. São 11 da noite, tinha a bateria mais ou menos a 60% e, como não tenho carregador em casa, precisei de vir aqui ao posto da Galp, ao posto de abastecimento da Galp da A5, onde existe uma das estações de carregamento rápido para veículos elétricos, que é verdadeiramente espetacular, em meia hora carrega o veículo a 80%. Como podem ver, eu tenho aqui este cartão, é com este cartão que eu me identifico na máquina e basicamente o que acontece, eu vou passar o cartão, agora neste momento já não porque o veículo já está a ser carregado, e vou passar este cartão e vou selecionar a mangueira que quero utilizar. No caso do E-Golf, como podem ver, ele tem uma mangueira específica com uma conexão específica ao carro. No caso, por exemplo, do Leaf, não seria esta, mas seria, por exemplo, esta mangueira que está aqui, que é um pouco maior e tem aqui um gatilho para prender a mangueira ao carro. Bom, basicamente, o que é que nós conseguimos observar aqui? Podemos observar aqui o estado da bateria, neste momento estamos já com 76% em apenas 11 minutos, já estamos com 77% da bateria e basicamente é a energia que está a fluir do carregador para o carro. Tudo muito simples, não tão demorado como provavelmente alguns pensariam e dentro em pouco tenho o carro basicamente carregado. O que é que é que é que eu acho? É que é que eu gosto anterior. Pois é, o que eu vou fazer? É que eu vou fazer. Então, mas apagando o que eu vou fazer, é que eu vou fazer. É que eu vou fazer isso. É que eu vou fazer dê-meira um carro. É que eu venho que eu vou fazer, Vamos lá, agora eu vou fazer. Amém. Amém.